Oi, mocinhas e mocinhos! Tudo bom? Hoje o foco não é a minha pessoa, é a Dárcia. Porque hoje estamos perante a um facto inédito. Que é, talvez, nós tenhamos... É assim que se fala? Sim. Encontrado o único crenço que no mundo que consegue finalizar, ou cachear o meu cabelo. A Dárcia acabou de tirar as tranças, acabou de lavar o cabelo. Tipo, para quem não segue nas redes sociais sabe que a Dárcia estava de tranças. Então, tirar as tranças, vocês sabem que é sempre, tipo, voltar com o cabelo assim mais seco. Com as pontas horríveis. Com o cabelo muito áspero. Mas ela fez uma nutrição. O cabelo não tá se tá macio, mas ainda não tá se tá, tipo, boiásculo e as pontas estão num deshorroio. Um horror. Vocês vão pensar mesmo que eu não sei falar. Então, eu vou usar ela um creme que vocês já vão ver no fim do vídeo. Vocês têm essa, viram? Já que agora é o vídeo e depois vão embora, não. Vocês vão ver a finalização... Eu quem? Você tá falando todo mundo. Não tô nada. Vocês vão ver a finalização toda e depois no fim eu vou mostrar qual é o creme que eu tô a usar aqui na cabeça dela. Mas antes, como eu já... Não, agora bora pro vídeo. Não tá falado. Então, eu vou usar óleo pra pôr aqui na... Dessa, você não queria as condições tão do borrifador. Uma legenda e propósito. É um óleo da Garnier que cheira muito bem e é bem topper. Então, eu gosto... Tipo, eu não sou fã de óleos, mas uso esse óleo. O teu couro cabrudo tá doente? Sim. Tá sensível, né? Sim. É por causa das tranças. É por isso mesmo. Acontece agora que tá já velho. Pois é, isso acontece e é normal. Não se desesperem. Também é normal quando vocês estiverem a lavar, vão sentir o coiso. Vai sair muitos e muitos cabelos. Porque são os fios que ficaram presos durante o tempo que vocês ficaram com as tranças. Que vão estar a soltar. Não é, dá-se erro? Sim. Mas o que é que podem notar? Logo, depois de tirar as tranças, é bom fazer o quê? Desembarassa. Não, tirar os nós com os dedos. Sim. Nós por quê? Ficamos por quê? Por causa dali do nó da trança que fica ali no princípio. Quais o que é mola? A quem realmente, realmente mesmo, realmente me acompanha, já me viu a usar esse creme. Se calhar só mesmo pela consistência ou pela cor. Vai dar conta, não é, dá-se? Melhor consistência, top. Agora vamos. Depois de tirar as tranças, já tem que ter o máximo de cuidado. Porque o vosso cabelo vai estar sensível. Mas como a Dessa gosta de me explorar, eu não vou ter cuidado com ela. Mentira. E vocês podem ver vídeos a finalizar o cabelo da Dárcia. Então, aqui está a falida da Dárcia. Não é, Dárcia? Sim, tem razão. Eu estava a editar um vídeo. A Dárcia me tirou do vídeo para cozinhar para ela. É, tipo, não comeste. Não comi. Ela estava querendo comer. Mas eu também sou irmã, mas de novo, ela tem que cuidar de mim e fazer os penteados. Ah, também, que coelho? Como é que é? Há pouco eu te disse, eu vou te mandar dormir. E eu também me disse, é dezenove anos. Não, dezenove anos. Já devias ter mandado dormir há muito tempo. Estavas aí, a mandado dormir já era uma da manhã. Que isso? Deve ser você. Você é uma terrorista, é? Uma coisa que eu sinto nesse creme. É que nas pontas. Ele não suaviza assim tanto. Eu que sou a tia que passa mil vezes creme nas pontas. Dá raiva. Fica tipo, as pontas continuam bem ásimas. Mas eu não sei, nunca sei se isso está a acontecer porque o teu cabelo saia agora das tranças e as pontas não estavam assim. Ai, vim, sou quem me está a finalizar o cabelo. Vias-te falar comigo, a xeraba de coco, a cafunfum. Dércia, Dércia, Dércia. Estou cansada, Dércia. Pois ainda é você. Cansar-se faz parte. Faz parte de quê? Da vida. Mocinho, vamos me puxar, eu vou vos contar a história da minha vida. Eu nasci, mocinhos e mocinhas, dia 5 de agosto de 1999, na clínica em Indiama. Quem lhe sabe isso? Quem fez o meu parto foi o... O meu parto? O parto da minha mãe foi o doutor Caetano. Não foi o doutor Caetano, não sei. Mais o quê? Estudei no Santa Catarina. Ela foi bem me fazer isso. Depois estudei no set do Benfica. Que horas são? 3 e 30. Porque até que já estamos aqui é uma hora. Já. Uma hora e 30. Agora mexe, 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 mexe. Pode não parecer muito, mas o cabelo nunca ficou... Assim com o creme, eu sei. Não, parece mesmo muito. Estão vendo como o cabelo está lindo? Bem-vindos, vocês estão vendo como o cabelo está lindo? Isso, isso, isso... Gente, o meu cabelo nunca ficou assim com o creme. O meu cabelo simplesmente rejeita o creme. Primeiro, fica branco. Segundo, não cachêia. Vocês falam? Não cachêia. Não fica brilhoso. Ele fica áspero. Fica tipo cor de areia. Cor de areia. Verdade. E com esse creme, ele ficou lindo. E para então, aproximou cinco mulheres que vocês vão ver. Me dá esperança. Para ti que tens o cabelo 10C e não sabes o que usar, usa o creme. Ah, já está na hora de revelar o creme, não é? É um. É dois. É três. A esperança do mundo depois de Jesus. E se é miúda, não? E nada, você já é D. Pedão Pau. Creme of nature. Argan oil. Olha. Vejam bem. Senhor Chavito. Sem palavras. De tanto sentir a porrada. Maravilhoso. Maravilhoso. Que eu vou acabar daqui pra final. Não, não. Vais comprar o teu. Porque não vais usar o meu. Não podiam ver o meu cabelo. Dessa, o teu cabelo nunca ficou assim como um creme. Sim, é verdade mesmo o que ela está a falar. Meu cabelo mesmo não ficava assim. Eu mesmo não sabia o que fazer. Porém, com a descoberta científica do creme of nature Argan oil, agora nós podemos ser mais felizes. Cuida do cabelo. É mesmo bom, mana. Não tem como. Você quando cuida do cabelo é outra coisa. Meu Deus. Fica tipo, outra sensação que você nunca se encontrou com ele. É mesmo essa sensação do creme of nature Argan oil. É mesmo essa tampa vermelha. Se esquecer o nome, chega só na loja e fala aquele creme da tampa vermelha que faz milagre. Porque esse creme operou milagre no meu cabelo. É verdade mesmo o que eu falei. Olha, agora, falando a sério, eu também já usei esse creme. Gostei muito, mas o que eu estava a dizer aí ao longo do vídeo era que eu não senti que ele amaceou assim tanto nas minhas pontas. Sentiu mesmo aqui no cabelo da Dássia. Mas, tipo, no cabelo da Dássia dá para dar um desconto porque ele acabou de sair das tranças. E o meu também porque eu tinha feito qualquer coisa, já não me lembro o que era, porque as minhas pontas estavam assim mais ásperas. Mas por não é quando eu uso um creme. E o meu cabelo não está naqueles melhores dias. Tipo, os cremes safam. Esse não. Não sei porquê. Sou mesmo assim, já. E tem assim, óleo, nutre mesmo o cabelo, o cabelo fica com brilho. E aconselho-vos, tipo, dê um voto de confiança. Mas este creme, experimentem. Tentem em casa. Com o cabelo 4D da Dássia pode ter outro milagre, né? Outra coisa aí. Deixe-se. Ah, ok. Desculpa. Ele tem brilho. Ele está definido. Ele só está um pouco encolhido porque, olha, eu faço assim. Eu primeiro, antes de finalizar o cabelo, eu pego no meu cabelo, ponho o creme de pentear e faço dois peixinhos. Ou seja, um dia antes de eu finalizar para ele... Fala bem. Um dia antes de eu finalizar para ligar o volume. Mas, como eu lavei hoje e a Miriam decidiu me finalizar hoje... Eu só tentei uma mecha. Queria um teste. Mas me fecha toda, me fecha. Começou, acaba. Ok. Então, pessoal. Este foi o vídeo. Este foi o vídeo. Para que vocês tenham gostado. Espero que os que... Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Partilhar para todo mundo. Compartilhar para todo mundo. E enviar para as moças que tem o cabelo desde aí e não sabem o que fazer. Ya. Like me. Beijinhos. Agora vou deixar os vídeos mais detalhados do cabelo dela, tá vendo? Tchau, 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 tchau.